Olá amigos do programa Vale Esportivo, tá no ar mais uma edição aqui na valetvbrasil.com.br facebook.com.br e também no canal do YouTube da Vale TV Brasil. Daqui a pouco a nosso futebol lá da Copa Rubeataba de futebol. A gente esteve ontem fazendo matérias especiais com o prefeito Zé Luiz, com o presidente da Câmara Eutinho, também com o organizador Juvenal Borges, falamos também com o secretário de esportes Sérgio Dourado e fizemos uma matéria dos dois jogos de ontem, a penúltima rodada, praticamente quase definidos, classificados para a próxima fase. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Inédito! Fórmula duzentos em Rubeataba! Decisão do campeonato dias quinze e dezesseis de dezembro, ao lado da escola municipal Monsenhor Lincoln, dias quinze e dezesseis de dezembro. Mais show com o Jumin Motoshow. Em giro, o show car! O maior campeonato de automobilismo do centro-oeste. Fórmula duzentos, super estrutura, com arquibancadas cobertas, camarotes e muito mais. Entrada franca, dias quinze e dezesseis de dezembro. Fórmula duzentos em Rubeataba, sábado das treze horas às dezoito horas, domingo das treze horas às dezessete horas. Realização, Prefeitura Municipal de Rubeataba, Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, apoio, Governo de Goiás, Seduce, Deputado Federal, Célio Silveira, Cooper Ruby, Loja Centro, Estofado Solar, Super Marcos, Supermercado Popular. A Tubarão Esportiva realiza neste mês a mega promoção anual com desconto de até setenta por cento. São produtos das melhores marcas e modelos com descontos especiais que a equipe da Tubarão Esportiva preparou com muito carinho pra você garantir suas compras de fim de ano. Em Goianésia e região, todo mundo já sabe, promoção de verdade. É só aqui, Tubarão Esportiva, Avenida Goiás, número trezentos e quarenta, no centro, três, três, cinco, três, dezessete, nove, meia. Tubarão Esportiva. E aí Tchau, tchau. And I won't let this moment pass us by, pass us by. Condomínio Meridian. Conquiste o melhor da vida. Fone 3353 2751. Escola Luiz César de Sequeira Melo. Nossa escola faz mais pelo seu filho, tornando um líder de si mesmo. Atendendo colaboradores e toda a comunidade. Matrículas abertas. Rua 35, número 600, bairro Primavera 1. Fone 3353 2005. Com mais de 20 anos de história, a Farmácia Naturalis é referência em manipulação e homeopatia. Contamos com profissionais altamente preparados e os melhores produtos e serviços para sempre oferecer o melhor a você. Aliando tecnologia e inovação com conhecimento e experiência, desenvolvemos a fórmula secreta para cuidar e valorizar o que você tem de mais importante, sua saúde. Estamos na Avenida Goiás 330, Setor Central. Fale conosco pelo 3353 3066. A Jofegê Mineração Goianésia pertence ao grupo Jofegê, que há mais de 55 anos tem a responsabilidade de oferecer qualidade nos produtos e serviços oferecidos no mercado. A Jofegê Goianésia oferece os melhores corretivos de solo para todo o estado de Goiás e Mato Grosso com indústria de mineração localizada no município de Vila Propício. Temos a responsabilidade de te oferecer o melhor. Grupo Jofegê. Qualidade que fica. A Faculdade Fael sabe que a sua vida pode mudar assim, em poucos segundos. Pesquise já na internet. Mudar de vida agora. E descubra. Fael. É tempo de ganhar. De volta no programa Vale Esportivo, vamos de imediato ao Campeonato Brasileiro da Série A, a rodada da quarta e da quinta-feira. Coloca na tela pra gente os jogos da quarta-feira, tá ok? Tem Vasco 1, Atlético Paranaense 1, Paraná Clube 0, Atlético Mineiro 1, Bahia 2, Ceará 1, Cruzeiro 1, Corinthians 0, Esporte 0, Vitória também 1. Os demais jogos, pra gente, Palmeiras 3, Fluminense 0, Chapecoense 0, Botafogo 1, Flamengo 1, Santos 0, jogo na quinta-feira. São Paulo e Grêmio empataram em 1x1. O Inter venceu 2x0, a equipe do América jogando em casa. Agora a classificação na tela, pra o telespectador. Primeiro, o Palmeiras está com 70 pontos, é o líder, quase campeão já. Segundo, o Internacional 65, terceiro, Flamengo 63, quarto, Grêmio 59, quinto, São Paulo 59, sexto, Atlético Mineiro 50, sétimo, Cruzeiro 49, oitavo, 47, o Atlético Paranaense, Santos tem 46, o décimo é o Bahia com 44, Botafogo, décimo primeiro 44, aí vem a briga pela zona de rebaixamento aí. Décimo segundo, Fluminense 41, décimo terceiro, Corinthians 40, décimo quarto, tem o Vasco 39, décimo quinto, Sport 38, aí o Ceará é o primeiro a abrir a zona de rebaixamento com 38 pontos. Décimo seto, Chapecoense 37, décimo oitavo, Vitória 36, décimo nono, América 34 e o último, Paraná já rebaixado. Quem abre a zona de rebaixamento é a equipe da Chapecoense. Agora, é pra gente, aqui no programa Giro Esportivo, os jogos do Campeonato Brasileiro, que vão acontecer nesse final de semana, né? Sábado, Vitória e Atlético Paranaense, Corinthians e Vasco, tem também o Atlético de Minas contra o Bahia, Paranaclube e Palmeiras, América e Santos. Os demais jogos também, Botafogo e Inter, Sport Flamengo já no domingo, né? Tem São Paulo Cruzeiro, Grêmio e Chape, pra fechar Fluminense e Santos. Aí, então, o Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos agora trazer informações pra vocês do Campeonato de Rubeataba, segunda Copa de Rubeataba de Futebol. Maior premiação do interior de Goiás, 20 mil reais pra o campeão. E a gente traz agora, a penúltima rodada, uma matéria especial com as vitórias, tanto do Ipiranga, que conseguiu a classificação em primeiro lugar, e o posto do Gaúcho de Jaraguá, que também estava em desvantagem, ganhou de 3 a 0 e garante a primeira colocação do seu grupo. Na tela, a matéria de ontem em Rubeataba. Realizada no dia de ontem, a penúltima rodada da segunda Copa Rubeataba de Futebol. Primeiro jogo, a equipe do Ipiranga conseguiu vencer o Nova Aliança pela carte 3 a 1. E com esse resultado, o time é primeiro colocado do seu grupo. No segundo jogo, o jogo principal, a equipe do Gaúcho de Jaraguá, venceu por 3 a 0 o Itapaci. Com o resultado, o Gaúcho, que era o último colocado do seu grupo, conseguiu ficar em primeiro lugar e também a classificação. Vamos ouvir os envolvidos na partida. O técnico da equipe do Ipiranga faz um resumo da sua participação lá na Copa Rubeataba e fala da satisfação de estar classificado em primeiro lugar no seu grupo. É a dedicação de cada um, né? Futebol é difícil, é complicado. Hoje em dia, você mesmo sabe, não é fácil mexer com futebol. Mas nós viemos aqui com o intuito de vencer. E com os jogadores nossos, com a incentivação deles, tentei passar o que a gente tenta passar. E fizemos uma boa partida, ganhamos o primeiro jogo. E hoje nós ganhamos o segundo. Estamos classificados aí em segundo na fase geral. E perdeu três jogadores importantes. O atireiro da competição, um lance até interpretativo. Eu mesmo não daria o cartão para ele, mas o juiz acabou dando o segundo cartão e expulsando. E perdeu mais dois jogadores. Como é que está? Vai buscar o reforço? Como é que vai fazer a partida agora, Romenico? Com certeza, né? Temos que analisar agora, sentar e ver direitinho aonde nós podemos buscar reforço. Porque agora nós temos que sentar direito e ver certinho para ver como é que faz. Porque perdemos três jogadores na infantilidade ali para o jogo praticamente acabado. E agora fomos prejudicar para o próximo jogo. Mas isso faz parte. É do futebol, isso acontece. E vamos correr atrás. E quem sabe no próximo jogo, dependendo do adversário, vir com o time montadinho para tentar chegar à semifinal. E tem o apoio de quê? Do órgão público, de alguma empresa? Como é que está? Não, o patrocínio nosso é a prefeitura, né? Que ajuda com o que pode. E nós não temos patrocínio, assim, coisas assim, em termos de outros poderes mais altos. Mas faz parte. Nós vemos aí, os meninos vestem a camisa, jogam, esforçam nos 90 minutos. E fomos privilegiados com duas vitórias. E acho que fizemos uma boa apresentação aqui com a nossa equipe. No segundo jogo, quem levou vantagem foi a forte equipe do Gaúcho. E a gente conversa agora com o jogador Kleber Goiano, um dos principais jogadores da equipe do posto do Gaúcho de Jaraguá. Olha, primeiramente eu acho que é gratificante, porque a gente tem muita amizade, né? Em torno da região, através do futebol. Eu fiz grandes amizades, conheci várias pessoas. Então, isso pra gente é importante. Então, às vezes, se estende a mim um convite pra um campeonato, um jogo amador ali, outro jogo beneficente. Igual agora chega dezembro, tem vários. Então, pra gente é muito importante você estar ali participando, igual o time de Jaraguá. A gente tem uma amizade enorme com esse pessoal aí. Até esses meninos aí que jogam futebol ajudaram a gente lá na minha cidade, que eu sou de Eitoraí. Então, a gente teve alguns campeonatos aqui. Eles foram lá, retribuíram pra gente lá. E agora a gente vem pela amizade e a satisfação maior ainda de estar aqui em Rubiataba, pela primeira vez disputando o campeonato. A gente sabe a grandeza desse campeonato, porque até então o organizador juvenal, ele era em Itapuranga. Tive a felicidade de conquistar esse campeonato lá, que no caso era a Copa Xixá, pelo Eitoraí. E logo que modificou pra cá, às vezes por falta de apoio lá, o Eitoraí não teve condições de colocar até hoje um time aqui. Mas a gente fica muito feliz pela grandeza, né? Por o futebol vir pra região, o campeonato como ele é. E eu sei da organização do Juvenal, que é um grande organizador da competição. E a tendência dele é a cada vez, a cada ano, estar crescendo. Então, eu fico muito feliz por esses convites. Realizando a participação, então, a rodada de ontem, bela matéria. Agora vamos trazer as pessoas que são responsáveis pela organização, aqueles que dão apoio ao futebol, ao esporte em Rubiataba. Vamos falar agora com o secretário Sérgio Dourado. Sérgio Dourado fala da importância da segunda Copa Rubiataba de futebol e também uma outra competição que teremos dia 15 e 16, que é a Fórmula 200 afirmal dessa competição de Goiás em Rubiataba. O secretário de Esportes de Rubiataba, Sérgio Dourado, fala da importância da segunda Copa Rubiataba de futebol e também da Fórmula 200, que acontece no mês de dezembro na cidade de Rubiataba. O nosso intuito aqui é trazer um futebol de nível aqui pra nossa cidade. Então, pelo que já aconteceu nessa primeira fase, todos os jogos bons, jogos de alto nível, jogadores de nome não só aqui da nossa região, como de estado, passaram por aqui e vão passar ainda muito mais. Então, eu acho que é um balanço muito bom. Isso aí serve de vitrina aí pra muita gente, muitas crianças, muitos jovens que estão querendo praticar o futebol. Então, todo mundo vendo aí um futebol bem praticado, partidos aí que estão aí sensacionais, terminando aí com a diferença de um gol, dois. Então, o intuito nosso é isso, é trazer um futebol de nível aqui pra nossa cidade, porque nós merecemos bom. Então, o intuito nosso aqui é o quê? É, futuramente, quem sabe aí entrar aí numa terceira divisão, disputar aí um sub-20. Então, esse que é o nosso intuito, é não ficar só nesse campeonato, é colher aí bons frutos aí no próximo e futuro próximo. Tem algum favorito, alguns dois, três times que destacam pela campanha e até mesmo pelo elenco, Sérgio? É, assim, a primeira fase, o pessoal aí esconde um pouco, assim, os times. Então, o que apresentaram aqui na primeira fase, tem o Barcelona de Uruaçu que mostrou uma equipe muito boa, o Guaraíta também que mostrou, mas com certeza aí no mata-mata os times vão vir aí totalmente diferente, né? Os pessoal vão investir mais e sabe que é um tiro só, né? Então, a segunda fase, que é o mata-mata, vão ter aí grandes surpresas. O senhor é secretário de esporte, evidentemente, que automobilismo também é esporte. Como que vai ser receber a fase final de uma competição de automobilismo importante para o estado de Goiás, que é a Fórmula 200? Eu sei que a Fórmula 200 foi um presente aí do governo do estado para a gente, que foi premiar a nossa cidade com a fase final da Fórmula 200. Então, é um evento muito grande, a Fórmula 200 vai se sentir privilegiada com essa Fórmula 200, porque é um evento de ponta aí que aconteceu no estado de Goiás inteirinho e por presente nosso vai ser a fase final aqui na nossa cidade, que eu acho que vai ser um evento inesquecível. 15 a 16, dois dias de aceleração na cidade. Isso. Então, 15 e 16 de dezembro, Rubeataba é a capital goiana do automobilismo. Inclusive, teve uma participação sua com o Célio da Silveira, com a emenda parlamentar, isso? Isso. A gente quer agradecer. E o nosso deputado, né, é deputado federal e foi reeleito, né, é um grande parceiro, então, atendeu o nosso chamado, que é isso, é trazer grandes eventos aqui para a nossa cidade. E um evento como a Fórmula 200, e principalmente, né, a fase final. Muito obrigado, Célia Silveira. Muito obrigado, Eltin, em nome da Câmara Municipal, de estar aqui nos apoiam, sempre nos apoiando. Obrigado, doutor Zé Luiz, por ter dado essa oportunidade de fazer essa segunda Copa Rubeataba e ainda trazer esse grande evento, que é a fase final da Fórmula 200 do estado de Goiás. O secretário. Grande Sérgio Dourado, grande secretário de esportes da cidade de Rubeataba. Agora vamos falar com o Juvenal Borges, ele que é o organizador, idealizador dessa competição, e ele fala da importância da competição no Vale São Patrício e também do apoio dos políticos, do prefeito, do presidente da Câmara, as pessoas envolvidas nessa competição. A Copa Rubeataba de Futebol tem a organização do desportista Juvenal Borges, que pela segunda vez é o responsável pela organização. E ele faz o balanço, faltando apenas uma rodada para terminar a fase de classificação. Uma grande competição, nós também, no sexto ano, fizemos ela durante quatro anos em Itapuranga, agora o segundo ano em Rubeataba. A gente aproveita de tudo que tem na competição. Ela é muito rica em jogadores, jogadores jogando o campeonato Goiânia, da primeira, da segunda divisão, outros campeonatos fora do estado. Nós temos aí jogadores que estão na ativa, então isso se torna um campeonato, um campeonato brilhante, um campeonato rico em atletas, um gramado espetacular. Então, o pessoal de Rubeataba, da região, da zona do Vale do São Patrício, estão de parabéns, não por ser a gente que está organizando, mas também pelo apoio do Dr. Zé Luiz, esse prefeito que tem trabalhado em prol do esporte, o Eltime Modesto, presidente da Câmara de Vereadores, e também o trabalho excepcional desse secretário do esporte, que é o Sérgio Dourado. Então, desde já, a gente fica muito grato, obrigado a vocês por estar nos dando total apoio aí, Vale TV, né? Então, a gente fica muito grato a vocês e pede a Deus que tudo aconteça da forma que Deus quer, porque nós nunca, sempre que começamos um campeonato, nós apresentamos ele primeiramente a Deus. E o sucesso desse campeonato não é a mim, é a Deus, porque ele está tomando conta, ele está no controle de tudo. São classificando agora as oito equipes nesse final de semana, Juvenal. Realmente as oito melhores estão ficando? Qual a avaliação que você faz da competição? É, realmente, as oito equipes que vão se classificar são realmente as melhores. hoje nós teremos aí o penúltimo jogo da primeira fase. No domingo nós vamos ter aí a equipe do Faina enfrentando a drogaria Bom Preço, do Faina, enfrentando aí a equipe do Beira Lago de Carmo, Rio Verde. Então vai sair mais uma equipe, mas acredito, como todo mata-mata, aqui também não está sendo diferente, as melhores equipes estão sim passando para as fases mata-mata. E você quer agradecer a quem a participação também? Sem o apoio, evidente, logístico, só você também não faz a competição. No passado você tinha um cara que era fera, você perdeu esse ano e esse ano quem é que está coordenando, ajudando você aí? Primeiramente a gente agradece a Deus, né? Porque a gente, qualquer passo que a gente dá hoje é graças a Deus. E também a gente agradece aí aos nossos colaboradores, como eu disse para você, né? Um secretário de esporte igual tem Rubi Ataba. Eu queria ter Itapuranga todo dia, que é o Sérgio Dourado. Eu queria ter um presidente da Câmara, um vereador que trabalha igual eu ao time Modesto e um prefeito de excelente qualidade que trabalha em prol do povo que é o doutor José Luiz. E muito obrigado a vocês de Goianésia também que estão sempre conosco nas competições aí, nunca nos abandonou. E todas as equipes estão fazendo parte desse campeonato, que eu acredito que é o segundo e vai ter o terceiro e o quarto e assim o prefeito inteligente, aquele que entrar no comando com certeza vai manter a competição porque o público gosta, o povo gosta. Maior premiação do estado de Goiás, né? É a maior premiação para um time campeão hoje no estado de Goiás. Nós pagamos R$ 20 mil para o campeão, R$ 3 mil para o vice, R$ 1 mil para o artilheiro, R$ 1 mil para o goleiro e R$ 1 mil para o treinador revelação da competição. Abraço. Obrigado. Eu que agradeço a todos, viu? Agora só reafirmando aqui, é Drogaria Popular de Faina joga domingo aqui contra o Beira Lago de Carmo e Rio Verde. É o time do Seu Manuel contra o meu amigo Célio Júnior da cidade de Faina. Grande, juvenal, pessoa boa, do coração generoso, organizador sensacional, muito profissional e tem com certeza uma grande equilibridade junto à Prefeitura e também à Câmara. Falar em Câmara, quem dá o apoio total é o presidente da Câmara, o Elton, ele que, o Elton, o Elton Modesto, ele dá o apoio, justamente passando aquele dinheiro que sobra do Odésimo, retornando para o Executivo para que vija projeto e ele apoia, paga esse patrocínio, paga essa premiação. Vamos ouvi-lo somente da parte do esporte, que na próxima semana nós temos uma matéria especial com ele, falando da sua administração na Câmara. Mas agora ele vai falar em relação ao esporte, a Copa Rubiataba de futebol. E o presidente da Câmara Municipal de Rubiataba é um desportista nato e ele fala aqui do apoio que vem sendo dado da Câmara à segunda Copa Rubiataba e também de outras competições no município. A Câmara faz parceria em todos os eventos do município. A Copa Rubiataba, tanto a primeira Copa Rubiataba quanto agora a segunda Copa, é tudo em parceria com a Câmara. A Câmara tem os projetos, aprovados os projetos para doação dos prêmios, porque toda premiação do município tem que passar pela Câmara. E a parceria da Câmara Municipal com o esporte de Rubiataba é parceria total, é 100%. Agora a questão da Fórmula 200, a Câmara tem uma parceria com o município inteiro, mas só porque lá é emenda do governo federal, emenda do deputado Sérgio Silveira, eu até que fui eu que fui atrás dessa parceria para ver se nós conseguimos essa Fórmula 200, eu, secretário de esporte e o prefeito Sérgio Dourado e o prefeito doutor José Luiz e conseguimos essa emenda para que fosse realizada essa Fórmula 200 no dia 15 e 16 de dezembro. Valeu, presidente da Câmara é o Tinho, sempre está lá nos estádios vendo os jogos aí da Copa Rubiataba e o prefeito doutor José Luiz apaixonado no futebol está fazendo uma grande administração na cidade de Rubiataba ele é médico ontem a gente estava fazendo a cobertura e ele estava atendendo no hospital municipal é plantão ele é médico e prefeito ele não abandonou o cargo de médico no hospital e ontem ele estava trabalhando e saiu do hospital para nos atender e conversar com a gente em relação a segunda Copa Rubiataba e também um evento que vai acontecer em dezembro que é a final do campeonato Fórmula 200 que vai acontecer nos dias 15 e 16 na cidade de Rubiataba e ele fala com a gente dessas duas competições Na administração do prefeito José Luiz de Rubiataba foi criada a Copa Rubiataba de futebol evento esse que no ano passado foi um grande sucesso e esse ano o sucesso continua além da Copa Rubiataba nós teremos no mês de dezembro a Fórmula 200 e ele fala desses dois eventos aqui no programa Vale Esportivo O povo gosta de futebol brasileiro gosta de futebol e Rubiataba não é diferente todos nós gostamos muito de futebol então nós incentivamos todos os tipos de esporte tanto futebol ano passado nós fizemos campeonato de vôlei de futebol e vários outros eventos a ideia é essa é melhorar a qualidade de vida desses jovens eles poderem se apresentar e temos visto aqui uma competição muito madura muito boa jovens realmente se destacando muito e isso é bom para Rubiataba e é bom para toda a região também e Rubiataba com um time também o ano passado chegando nas quartas semifinais a prefeitura auxilia e ajuda também financeiramente o time a prefeitura tem dado apoio tem ajudado o time daqui da cidade sem dúvida mas a ideia é incentivar todo o esporte de toda a região conversando com o presidente da câmara ele acaba recebendo do Adésimo aquela sobra ele já fez várias devoluções para o executivo esse dinheiro da devolução ele é investido aonde também é investido no esporte por exemplo a maior premiação do interior de Goiás 20 mil reais é aqui em Rubiataba a câmara tem sido parceira em especial o presidente Altinho e realmente tem devolvido dinheiro e nós temos aplicado em várias em várias obras aqui na cidade inclusive nesse campeonato tem uma grande participação dele também agora vamos mudar de assunto vamos falar de automobilismo velocidade dia 15 16 mês de dezembro nós vamos ter a fórmula 200 inclusive a decisão será que nos dois dias como que o senhor conseguiu trazer essa competição importante principalmente sendo a última prova que vai definir os campeões é final do campeonato de F200 vai ser um grande evento nós estamos esperando muita gente aqui foi através do deputado Sérgio Silveira que nós conseguimos trazer esse evento e nós esperamos realmente que seja um evento muito bonito quem viu gosta e é a segunda paixão do brasileiro né primeiro é futebol e segundo é carro então vamos fazer os dois aqui esse ano cidade de Ubeataba então vai ser a capital do automobilismo a capital da velocidade vai dia 15 16 agora de dezembro vão aqui um mês aqui um mês exatamente vamos ter essa competição aqui final do campeonato de F200 bom sucesso para o senhor e parabéns por investir no esporte o esporte é a parte social que tira muita criança aí das drogas das coisas erradas sem dúvida e esse é o objetivo final a gente conseguir trazer cada vez mais os jovens para essa vida saudável que é praticar esporte na administração tá aí grande prefeito parabéns pela administração parabéns por apoiar o esporte o futebol o automobilismo e ontem eu fiquei muito admirado quando ele saiu do plantão do hospital tava no plantão deu uma folga correu lá pra gente fazer a matéria com ele obrigado viu doutor José Luiz e mandar um abraço também pro Prisca e Prisca é custoso no bastidor o Prisca tá tentando tirar jogador de time grande aí hein Prisca abrô hein Prisca cuidado e também mandar um abraço pro Careca ele que tá na fase semifinal no campeonato municipal de Ipiranga nós teremos a fase semifinal na cidade de Ipiranga nesse domingo né e com certeza o Careca é o técnico do Ipiranga tá lá também ajudando o pessoal do Ipiranga voltando a Copa Rubiataba de futebol as equipes já tem são oito equipes classificadas Barcelona é a primeira segundo o Ipiranga terceiro Mansão Aruanã quarto o Posto Gaúcho aí na sequência vem Jaraguá o quinto sexto Rubiataba sétimo Barro Alto não vou fazer tudo de novo aqui Barcelona primeiro Ipiranga o segundo Mansão Aruanã terceiro Posto Gaúcho o quarto Jaraguá né o Posto Gaúcho Jaraguá Rubiataba quinto sexto Barro Alto sétimo a Vale TV tá brigando pela última vaga o Carmo de Rio Verde e Faina né sendo que a Vale TV pode ficar em oitavo desde que o Carmo de Rio Verde ganhe pelo placar por exemplo de 1 a 0 aí ele vai jogar a Vale TV e Barcelona pra muitos um dos grandes jogos desse mata-mata já e então a gente encerrou o programa né um abraço pra todo mundo pessoal aí do Vale São Patrício acompanhando o programa Vale Esportivo pessoal de Itapuranga de Caminho Verde de da cidade de Ipiranga de Itapaci também grande audiência de Barro Alto Itamar Itamar chorão viu nossa senhora meu Deus do céu um abraço Itamar técnico do Barro Alto a gente volta na segunda-feira com mais informações pra vocês no programa Vale Esportivo um abraço Doutora Estela Cristina Wilson fisioterapeuta e instrutora de yoga especialista em fisioterapia pélvica e em acupuntura no tratamento de 8506-7829 atendimento também em domicílio A Faculdade Fael sabe que a sua vida pode mudar assim em poucos segundos pesquise já na internet mudar de vida agora e descubra vai lá eu espero viu? então não perca mais tempo venha pra Faculdade Fael e decole na carreira com o EAD que mais cresce no Brasil Fael é tempo de ganhar tempo Cara, o Goianesa significa muita coisa na minha vida é um clube que por não ter estudado me deu uma oportunidade até de trabalho aprendi a amar amar de verdade torço de verdade sofro o dia a dia desse clube e eu sei o tanto que é difícil fazer futebol no interior então por isso que eu sou apaixonado no Goianesa amo Goianesa de coração Goianesa é tudo da minha vida torcer pro Goianesa é muito sofrido é muito sofrido a gente sabe tanto que é difícil voltar uma primeira divisão mas esse pessoal aí tá fazendo de tudo pra hoje nós deitar na cama colocar a cabeça no travesseiro o nosso azulão do vale voltou a saliar energiza materiais elétricos avenida brasil esquina com a trinta e um em Goianésia fone três três cinco três quarenta e quatro trinta pensou em aço? não se engane vá a Agofer Agofer com mais de vinte anos de experiência oferecemos produtos e serviços de qualidade contamos com grande estoque em materiais e atendemos desde serralherias a grandes indústrias venha nos conhecer estaremos de portas apertas para melhor lhe atender Agofer saída para Juscelândia em frente ao lar do idoso ligue trinta e três cinquenta e três quarenta oitenta e seis ou acesse www.agofer.com.br Agofer transparência e honestidade seja bem-vindo ao Cicobi Coppercred são trinta e cinco anos oferecendo o melhor para o goianesiense aqui você conta com uma estrutura pronta para te receber quatro terminais de autoatendimento e profissionais capacitados sempre dispostos a tirar todas as suas dúvidas prezando sempre por transparência profissionalismo oferecemos conforto e agilidade aos nossos cooperados mais que um modelo de negócio o cooperativismo é um modo de vida é uma escolha faça-nos uma visita e conheça todos os benefícios de ser um cooperado Cicobi Coppercred para o café da manhã para o lanche da tarde para toda hora café é Taiti o melhor café Inédito Fórmula 200 em Bubiataba decisão do campeonato Dias 15 e 16 de dezembro ao lado da escola municipal Monsenhor Lincoln Dias 15 e 16 de dezembro mais show com Jumin Motoshow em Giro Show Car o maior campeonato de automobilismo do Centro-Oeste Fórmula 200 Superestrutura com arquibancadas cobertas camarotes e muito mais Entrada Franca Dias 15 e 16 de dezembro Fórmula 200 em Rubiataba Sábado das 13 horas às 18 horas Domingo das 13 horas às 17 horas Realização Prefeitura Municipal de Rubiataba Secretaria de Juventude Esporte e Lazer Apoio Governo de Goiás Seduce Deputado Federal Célio Silveira Cooper Ruby Loja Centro Estofado Solar Super Marcos Supermercado Popular